O 521 por São Paulo, é 75 Alfa Bravo 01, Alfredo Naia de São Miguel Açores, que se despede, um forte abraço. Atento 75 Alfa Bravo 01, atento, atento 75 Alfa Bravo 01, Alfredo. Vamos a ver se copia 3º Maike Lima 01, 3º Maike Lima 001, que chama, câmbio, câmbio. Açores. Ok, positivo, 75 Alfa Bravo 01, aqui é 3º Maike Lima 01 também. Ok, Alfredo, meu nome é Tony, como Tango Oscar November Yankee. Tony é meu nome. Ok, eu estou a 100 KMs ao norte do Rio de Janeiro, uma pequena cidade turística. Ok, Alfredo, eu estou aqui com o equipamento Tango Sierra 130 Sierra, ok? Uma antena de 5 oitavos de onda, uma antena vertical com 5 oitavos de onda. Ok, aí no momento com 100 watts, é o que o equipamento aqui dá. Ok, meu amigo Alfredo, te escutando um pouco baixo, mas sem nenhum QRN, nada, nenhuma interferência, te escutando muito claro. Eu estou até fazendo um vídeo aqui, e depois vou te enviar esse vídeo, tá bom? É 75 Alfa Bravo 01, esta é a 3º Maike Lima 01, a tua escuta. Adiante, Alfredo. Ok, QSL, foi copiado também, o México também foi copiado. Ok, QSL, Tony, ok? 3 Maike Lima 01, aí a 100 km ao norte da cidade do Rio, QSL. Chegando para aqui muito bem, ok? Há um pouco de estimação no final, mas o seu final 5-7, ok? 5-7 com um bocadinho de QSL, mal senhora, ok? De QSB, ok? Ô, Tony, eu estou também a transmitir qualquer número, mas é um pequenininho. É o Tango Sierra 50, ok? Sim, já tem esse. Essa caixinha preta, pequenininha, já há muitos anos, ok, ô, Tony? E eu estou a transmitir com uma antena, a antena é grande, ok? E a antena são 44 metros de fio, são 4 comprimentos de onda. É um outlook em forma mais ou menos de um pentágono, ok? E são 4 comprimentos de onda aqui na banda dos 8 metros. Portanto, são cerca de 44 metros de fio, com um valor de 1 para 4, ok, ô, Tony? E também se envolve a potência do TS-50. O microfone é que é um microfone da IAESU, mas é uma criação minha, ok? É uma adaptação. A gente pôs por aqui uma eletrónica para adaptar esse microfone da IAESU aqui ao TS-50. E parece que trabalha bem. Esse é o 3 Mike Lima 01, Tony, aí a 5 quilômetros já norte do rio, vai novamente a palavra... Essa luz aqui é meio verdinha, de acordo? ...a solicitar o Alfredo, eu já atenderia aí a estação do México, um pouquinho de estado mais México, e até hoje a Alianar. Ok, estou aqui, adiante mais uma vez, 3 Mike Lima 01, 75 Alfa Bravo 01, ok? Ok, positivo, 75 Alfa Bravo 01, Alfredo. É, estação, é, terceiro Mike Lima 01, aqui Tony, pelo Rio de Janeiro. Alfredo, 100%, hein? A antena em fórmula de pentágono, com 44 metros, né? E um balloon 4 para 1, legal, hein? Ok, uma loop aí, está com uma loop, né? Muito bom, hein? A loop reduz muito o ruído, e entendido que tem uma estação do México te chamando. Olha, eu vou colocar o vídeo no meu canal do YouTube. O canal do YouTube é Papa Yankee 1 Alpha X-Ray, tá bom? Papa Yankee 1 América X-Ray. É só você digitar lá, Papa Yankee 1 América X-Ray, e eu vou estar subindo o seu vídeo daqui a 10 minutinhos. Tá ok, Alfredo? Um grande abraço para você, bons DX, tá bom? Aí pela ilha de São Miguel, nos Açores. Aqui pelo Rio, temperatura de 30 graus, e um dia muito bonito. Um forte abraço para você. Aí já está escuro, né? Uma boa noite para você, aqui ainda é boa tarde, tá bom? Um abraço, Alfredo. Bons contatos, bons DX. 75 Alpha Bravo 01, Papa Yankee 1, América X-Ray. 3 Mike Lima 001. 73. Ok, muito obrigado. E a gente depois, agora tenho o computador desligado, mas daqui a pouco a gente vai checar isso no YouTube, ok? Ok, e aí o seu indicativo é Papa Yankee 1 Alpha X-Ray, ok? A gente depois vai verificar aí como chega aí no Brasil. Já tem outras estações que têm posto aí também no YouTube, alguns contatos aí do Brasil, ok? Sobretudo, houve um companheiro relado baixo da Bahia, o Javax, perto da cidade de Porto Seguro. Eu pude aí, não sei, 3, 4 vídeos e às vezes eu já descarreguei os vídeos e às vezes vou ver ali o vídeo para ver como estava chegando. Ok, Ottoni, muito obrigado. Cordial 7351, bom fim de semana e bons contatos. É 75 Alpha Bravo 01, aqui na ilha de São Miguel, que vai mudar de antena a ver se a Estação do México ainda está por aí. Tchau, tchau, Macanudo, um forte abraço e obrigado pelo vídeo. Tchau, tchau, Alfredo, até a próxima, 73, bons D-X. Ele vai mudar de antena. Vamos saber a Estação do México que solicitava o Alfredo por Las Açores. A Estação do México, a 10 milímetros de copia da 75 Alpha Bravo 01. Ele mudou de antena. Feita. 3 Papa Alpha Tavo, 3 Papa Alpha Tavo, 4 Charlie India, 006 Flamon, Buenos Aires, Argentina, Coli. 3 Papa Alpha Tavo, 3 Papa Alpha Tavo. É, 3 Mike Lima 01, vamos para 580, 580. 580. 580. Tonto, ok. Isso. Pode brincar aqui. Leão rocket Charlie, encantado. ENCANTADISMO, RECONO ПомNbecência também por aqui por Ráardio Aníbal. Obrigado.